Olá, meus amores! Mais um dia aqui com vocês, né, Lírio? Ô, bom dia! Bom dia não, boa tarde já, né, pessoal? Como é que estão vocês? Tudo bem? Espero que sim, Lírio. Só o ouro, só o ouro. Só o ouro, minha gente. Mais um dia de domingo maravilhoso aqui. Gente, eu não posso dizer que tá maravilhoso, porque... Olha, quase que não ia sair videozinho pra vocês hoje, porque eu tô com dor de coluna, minha gente. Olha, deu um jeito... Eu não sei que jeito foi esse, né, Lírio? Que a gente ontem foi fazer um... Saiu um pouco. Fazer algumas comprinhas, né? Comprar algumas coisas. E eu voltei, minha gente, com uma dor aqui de um lado assim na costela. Mas, menina, foi uma dor de uma costela tão grande. Fui dormir, hoje, amanheci, do mesmo jeito. Já tomei remédio e nada. Se continuar assim amanhã, eu vou pra injeção, minha gente. Pois é, hoje não fiz nada de almoço. Esperei só pro Lírio, viu? Só fui arrumar a casa. Vamos correr pra Lírio, se a manhã que arrumou. E eu só fui forrar minha cama mesmo. Passei uma vasourinha rápido na casa. Que, ó, e pense numa dor de coluna. Não é na coluna, é aqui na costela. Costela, doendo, assim. Quando eu viro essa pra trás, chega bem pra aqui a dor. Tá aqui pra frente, ó. Pois é, minha gente. Mas tamo aqui, né, Lírio? Tá tudo bem, graças a Deus. Aí vou virar aqui pra mostrar pra vocês. Foi que Lírio apontou, porque hoje ela fez o almoço sozinho, gente. Simplesinho, foi Lírio, mas o nosso almocinho de domingo vai sair, né? Simplesinho, mas vai sair. Lírio, vocês sabem que Lírio também é top, né? Lírio só faz coisas deliciosas. Deixa eu virar pra vocês verem. Aí tá aqui, minha gente, ó. Feijão verde de novo, né? Que Tontão tirou ontem mais um cozinhado de feijão verde lá embaixo, ó. Gente, só aquele feijão que eu mostrei a vocês, que a gente plantou, tá vendo? A gente já comeu três cozinhadas desse, foi Lírio? Três cozinhadão bom. Foi três ou foi quatro, já? Tem um arrozinho branco aqui. Ela tá fritando, gente. Bistequinha de porco, ó. Carré, né? Carré de porco. Carrézinho de porco aqui, né? Tá fritando mais aqui, ó. E aqui tem um tocinho na brasa, né, Lírio? É. Olha que delícia, gente. Não é doido essas coisas? Pois é, minha gente, tá? Aqui, a gente terminando aqui o nosso almocinho, né? E esperar o Keké vim pra gente almoçar, que tá delicioso, viu? O Keké não vai vir, não, Lírio? Vou chamar ele. Vou chamar ele, Lírio. Pra me meter um tom, né? Pessoal, gente, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Antônio e Rayane, né? Antônio foi pra Recife, pra casa da mãe dele. E Rayane foi com ele. Aí tem umas imagens aí que eu sei que vocês vão gostar, né? O Antônio perguntou a mim se eu queria que ele gravasse. É assim que ele ia pra um lugar bem histórico hoje, né? Um lugar bem lindo lá. É onde a mãe dele mora. Aí ele perguntou se eu queria que ele gravasse. Eu digo, com certeza, Antônio. Grave aí pra mostrar pros meus amores, né? Que é ponto histórico do Recife, né, gente? Que é muito lindo. Tem lugar que é maravilhoso. É fantástico lá no Recife. Aí ele gravou. Eu vou deixar as imagens aí pra vocês verem, tá certo? Depois do videozinho nosso aqui do almoço, eu vou deixar as imagens aí pra vocês verem. Algumas fotos e uns pequenos vídeos que ele fez, tá certo? Ele foi pra uma igreja lá, gente, linda, que é toda banhada, assim, por dentro. Tem muita coisa banhada a ouro. É linda, linda, linda. Aí eu vou mostrar pra vocês, tá certo? Ele vai explicar um pouquinho. E eu vou mostrar pra vocês, tá bom? E amanhã ele vai pra outro lugar lá. Ele disse que vai ficar mandando os vídeos pra mim pra eu mostrar pra vocês, que é muito lindo, gente. Aí quando eles vão assim, eu mando ele gravar. Porque é muito bonito mesmo. Recife, tem muito lugar maravilhoso no Recife, né? Recife é top, gente. Nossa capital, né, linda? Nossa capital é top. Entendeu? Olha lá, a Rayan e o Otô. Aí, eles estão lá desde... Sexta-feira. Eles vão voltar na quarta, se Deus quiser. Na quarta-feira eles estão de volta aí. Tá bom? Um beijo aí pra vocês. Rayan, Antônio, a sua mãe, sua avó. Que Deus abençoe vocês grandemente, né? Que a gente tá morrendo de saudade já, né, Lilo? É. Tão com saudade, gente, já. Tá aí, pessoal. Porque pensa numa falta que faz. Faz muita falta, viu? Quando sai um daqui, faz uma falta enorme. Mas já estão voltando já pra matar a saudade. Pois é, minha gente. Eu vou dar um pausinho aqui. E vou esperar que a Kekel vim pra gente terminar de gravar. E depois eu vou colocar as imagens pra vocês verem. Lá de Recife que ele gravou. Kekel. Chegou, Kekel. Demorei, mas cheguei. Tô aqui na hora. Agarrado com meu prato de feijão aqui. Feijão verde. Feijão verde, macaco aqui. Uma carninha de poeca aqui assada, ó. Chamando eu de banguela. Mas eu tô por aqui, pessoal. Tô por aqui, viu? Apresenta o rapaz, o pessoal. Olha que chegou aqui um amigo meu aqui, ó. Hoje na minha casa. Tá aqui comendo aqui mais. Eu dei naquilo. É. E tá aqui. Morinha, era bom. Já morou com o pai aí um bando de tempo, não? Já morou comigo já um bando de tempo. Um bando de tempo. E ele não esquece e eu. É. Pensa que não aparece, né, Zaqueu? É. E aí é isso aí, pessoal. Quando dá saudade, o Zaqueu corre pra cá. Onde é ele é Filipe. Onde é Filipe é ele. É. Demorou uns anos, meu pai. Não foi, Zaqueu? Oito. Sete anos. Eu não faz tempo. Pô, pra lembrar dele que eu gravei com o Zaqueu esses dias lá no Bom Jardim. Oi. Oi. Lá em Bom Jardim. Vi Zaqueu no meio da rua. Eu gravei lá mais ele um pedacinho. É, muita gente é moro, mas eu. Eu sou um cava tão ruim. É, Zaqueu. Tô um cava tão ruim que muita gente é moro, mas eu. Se for contar aos povos que morou lá em Painho, eu acho que um dia é pouco. Né, Zaqueu? É. Porque a água do meu pote é doce. É. É. Pois é, minha gente. O povo chega aqui e a casa da gente tem mel. Né, Samara? É. A casa da gente tem mel, minha gente. O povo chega e pensa as abelhinhas. Não quer voltar mais, não. quer ficar. Graças a Deus, né? Aham. Vou ser um cava. Sinal que vivemos em paz, né? Vivemos em paz. E recebemos o povo bem, né? Com amor, com alegria. Não que as pessoas que vêm para cá não vivam em paz, né? Mas é um aconchego diferente. Né, Zaqueu? Um aconchego diferente. Pois é, minha gente. É isso aí, velho. É isso aí. Sim. E tem uma coisa que eu já estava me esquecendo. O que, Zaqueu? Seu Manuel, Zaqueu. Seu Manuel. É, Zaqueu. Seu Manuel. Eu estava nem moeiro, não atacadão nem moeiro. Penso que não. Estava me conversando, mas um cidadão lá sentava. Foi, gordinho. E eu lá escutando, né? Eu só escutando a cruaça dos dois. Foi. Aí depois eu... E se eu for lá conhecer esse senhor também? A gente ficar quieto, não pode ficar quieto. Eu vou lá conhecer esse senhor também. Aí eu saí. O pé dele, dei a mão a ele, né? E então, eu conheci. Seu Manuel. Foi seu Manuel Medeiro. Isso, lá de Limoedo. Lá de Limoedo, lá de posição lá. Gente boa, viu, gente? Eu estava lá quietinho, cheguei lá, né? Conhecendo mal o Mi. Aí eu disse, eu vou conhecer esse cidadão também. Aí eu cheguei a mão a ele, comecei a conversar. Então a gente fez amizade. É que eu gosto de fazer amizade, viu, minha gente? É, eu gosto de fazer amizade eu. Então a gente fez amizade. Ele me deu o zap dele. Eu já conversei já ontem com ele. Certo? Conhecei com ele ontem. E pronto. E a gente vai ficar se conversando, seu Manuel. A gente vai ficar se conversando. É aí. Certo? Um abraço para você aí e para a sua família aí. E vocês sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos, né? Você vai vir aqui ainda para conhecer aqui o feijão. Se Deus quiser. O município Bojadinha, que feijão. Você vai conhecer aqui. Viu? Pois é. Um abraço para vocês aí. Pois é. Está aqui, ó. Agora eu estou feijãozinho verde dela. Zaqueu não como carne de porco, né, Zaqueu? Não. Pois é, minha gente. Está aí. Cadu o acidente. Cadu o acidente? Não foi, Feio? Não foi, Zaqueu. Mas carne de porco não ofende, não, Zaqueu. Faz muito tempo já. Nada, não como ninguém. Não ofende, não. Mas isso aí não é de porco que está comendo? Não dá no mesmo? Não. É. Mas isso é bobagem. Carne de porco não ofende ninguém, não. Carne de porco, quando a gente faz cirurgia, o médico manda comer, a gente não come porque tem aquele negócio de antigamente, mas o médico manda comer. Não foi, não. Carne de porco só não é bom comer, porque eu não estou tomando antibiótico. Ele cortou o efeito. Está gostoso, viu? Uma carne de porco assada na brasa. Já comi, está uma delícia. Uma delícia. Feijão com farinha, que eu não gosto de arroz. Olha, Zaqueu, eu saí para casa no domingo, minha gente, esperando o pirão. Esse é um papo pirão, mas hoje não a gente não fez pirão, não. Hoje teve pirão, não. Não gosto de ir pirão quando o raio está em casa matando, porque eles também adoram pirão. Vai lá, você é uma papista. Pois é, minha gente, olha. Olha aqui a salada, Zaqueu. Eu gosto de salada assim, minha gente, grosseiro. Eu cortei que ele vai explicar para que serve isso aí. Para que serve, Zaqueu? A cenoura, diga aí. Isso aqui? Isso aqui serve para o sangue. É? A mente e a água é muito para o sangue. É, irmão. E aqui, eu gosto muito também, porque aqui serve para a vista. E é, Zaqueu? A cenoura é muito bom para a vista. E fora a vitamina também que ela tem, né? Vitamina C, muita vitamina. E aqui, olha, que a tomate serve para a próstata. É. E homem. É. É aqui, olha. É muito bom. É. Por causa do vermelho dela, né? É. Todas essas frutas e essas verduras vermelhas é bom, gente, para a próstata, viu? É bom. Muito bom para evitar, né? Infância de próstata. Pois é, minha gente. Estamos aqui. Eu vou parar o vídeo aqui e eu vou colocar depois as imagenzinhas aí para vocês verem lá que Antônio gravou em Recife. Aí eu vou colocar para vocês verem. Um lugar muito bonito que ele tirou foto mais rai e gravou, pai. Foi? Foi. Uma igreja que era toda cheia de ouro, pai. Por dentro. Banhada em ouro. Muito lindo. Muito lindo mesmo. Tá vendo? Foi. Pois. Até o próximo vídeo, né, Kekel? Dei um abraço aí para o pessoal. Até aí, pessoal. Um abraço para vocês aí, viu? E vocês já fiquem tudo com Deus, viu? Todo o pessoal que está assistindo nosso vídeo aqui, todos eles fiquem com Deus aí. Hoje eu não gravei muito, né? Como eu disse a vocês, né? Por causa da minha dor do colo. Não fiz nada hoje. Eu ia fazer um almocinho tão especialzinho hoje, né? Especial foi, né, Lilo? Porque uma comida dessa feijão verde é especial, né? Mas assim, eu ia fazer mais algumas coisinhas, mas a minha dor nas costas, na costela, até que eu não posso nem me virar. Aí eu... Tá, pessoal. Até o próximo vídeo, Deus quiser. Um abraço, um beijo no coração para todos. É isso aí, gente. É porque o almocinho aqui, é uma almocinha simples, porque ele só gosta assim. Ele não gosta de coisa de arroz. Mas eu não gosto de muita coisinha, né? É. Sempre feijão verde, só gosto só com farinha e carne. É. Para eu sentir o gosto dele. Bota outras coisas, aí tira o gosto. Aí eu não gosto. Pois é. Só gosto assim, simpinho assim, ó. É, a gente bota uns videozinhos parecidos, né? Que é o todo dia, mas é a nossa rotina, né? É. A nossa rotina aqui. Aí... É a rotina do dia a dia, né? É. É simples, mas é um vídeo bem de coração para vocês, né? Gravado com muito amor. Não é isso, Keké? É isso aí, pessoal. Pois é, minha gente. A gente tá por aqui. É. A gente não esquece de vocês. É, minha gente. Bom dia, pessoal. Hoje estamos aqui gravando um vídeo para o canal da Lô. Tô aqui com o Rai. Né, Rai? Aqui, é. Hoje estamos em Igarassu, nesse ponto que minha mãe mora. Vamos fazer uma visita dela aqui no final de semana. Aqui, a gente é aqui no sítio histórico de Igarassu. Aqui atrás. Ali onde tá o ônibus é... O casarão de Tom Pedro, onde ele vinha... Na época colonial, ele vinha para Pernambuco, né? Passava os dias que ele... Tava em Pernambuco e ele dormia lá. Que é... Temos as igrejas. Igreja de São Cosme e Damião, que é a primeira igreja do Brasil. A igreja mais antiga do Brasil. Foi feita em 1535. Veja só. Quanto tempo, né? Que é o primeiro... Igarassu é o primeiro núcleo de povoamento do Brasil. Ou seja, uma das primeiras cidades, né? Ou até a primeira feita. É uma cidade histórica. Lá embaixo tem as casinhas. É um lugar muito bonito aqui em Igarassu. Pra quem gosta de cultura, muito bom. Aí, as casinhas ali... As casinhas históricas. E aqui é... Ali é onde o Dom Pedro ficava quando ele vinha para Pernambuco, né? As igrejas são antigas. São Cosme e Damião. Veja só, pessoal. 1535 pra 2023. E ainda continua de pé. Veja só. Que coisa boa, né? É uma cidade histórica. Logo ali, depois... Através daqueles planícies, né? Ali fica a praia. E amanhã nós vamos estar lá na praia, se Deus nos permitir. Está acontecendo uma missa ali. Um lugar muito histórico, muito bonito aqui em Igarassu. Estamos por cá hoje. A igreja de Cosme e Damião é essa? Vou descansar a outra. Essa aqui é a igreja de Cosme e Damião. Olha isso. Bem antiga. Vejam só que coisa interessante, pessoal. E é isso aí, pessoal. Nós, eu e Rai aqui, né, Rai? A gente estava conhecendo mais um pouco da história, mas não gravamos. Dessa vez, nós vamos ver mais outra vez. Vou trazer minha avó, que é historiadora. Para ela conhecer também, né? Porque senão o vidro ia ficar muito longo. Mas essa aqui, eu errei. Aquela ali é o convento. A igreja de São Cosme e Damião é essa daqui. É a terceira igreja mais antiga do Brasil. E agora é a mais antiga, porque as outras são ruínas. E essa aqui ainda está em atividade. Tem um museu dentro. Muitas coisas legais. Para quem realmente quer conhecer mais, se interessa. A Feito Rai falou e quer saber mais da história do Brasil, né? E ali embaixo é a igreja de Santo Antônio. Que ele foi... Uma coisa engraçada, né? Ele foi vereador de Igarassu até 2002. Depois impugnaram ele na justiça e tal. Aí, os vereadores daqui fizeram um acordo para dar uma boa parte do salário à igreja. E é um lugar, para quem realmente se interessa, é um lugar muito, bastante legal, bonito. E não só eu, como muitas pessoas acreditam que Pernambuco e Igarassu, o Brasil nasceu aqui. Porque dizem que fui na Bahia, né? Mas muitos acreditam, como eu acredito, que Pernambuco, que o Brasil foi descoberto aqui em Pernambuco. Porque era o lugar mais próximo da África. Era não, ainda é. É isso aí, pessoal. Esse vídeo aí vai para o canal da Lou, minha sogra. Né, Rai? É. E vamos ficar por aqui. Até a próxima. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, meus amores. Vocês viram aí as imagens que o Antônio gravou, mas Rai? Foi pouquinho, né, gente? Assim, foi bem rápido. Foi bem rápido, porque eles foram rapidinho, não demoraram muito lá, não. Aí, eu pedi para eles gravar a igreja lá para vocês, né? E aquele cantinho lá que ele explicou. Ele disse que tem um rapaz lá, né? Um guia que estava explicando tudinho e tal, mas não deu para ele gravar. Por causa do barulho também das pessoas, né? E tal. Aí ele disse que de outra vez que ele for, ele vai gravar bem detalhado para mim. E acho que amanhã ele vai para a praia com o Rai, né? Aí eu disse a ele para gravar lá para a gente ver, minha gente, que eu acho muito lindo. E assim, tem lugares do Recife que a gente não conhece, né? Eu que sou daqui do Nordeste. Tem lugar de Recife que eu não conheço. Esse lugar mesmo que ele está, eu não conheço. Acho que é Igueraçu, né? Ele disse, é. Eu não conheço, mas ele vai gravar lá para a praia e vai mandar para mim amanhã os vídeos para vocês ver. Olha aí, minha gente. Tom Tom chegou agora com carro de jaco, olha. Tom Tom chegou com carro de jaco. Tudo é duro, Tom? Eu gostei de ter duas bolas. Ah. Pois é, meu povo. Esse foi mais um videozinho de hoje para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.